VETERANO NOBE VETERANO NOBE Killing Blade é esse belíssimo machadinho aqui, senhores, como vocês estão vendo Ele aumenta o dano dos Heroes melee em 24 e aumenta dos Heroes range como o querido Fúria aqui em 7 Isso para atacar creeps neutrais, ancientes, não afeta Heroes Peculiaridade sobre o item, esse bônus ele estaca com o crítico, ele estaca com o próprio cleave Ele estaca com qualquer outro tipo de bônus que tiver no jogo e inclusive você pode fazer essa combinação aqui Tá? De BF com Killing Blade Você pode usar os dois e o dano aumenta, tá certo? Ele vai dar o dano para você do BF e vai dar o dano para você, os 24 dano extra da Killing Blade Eles também não dividem cooldown, por exemplo, se eu quebrar essa árvore Você pode ver que a Killing Blade não sai do cooldown e eu quebro o outro Então você pode usar o item as duas vezes, tanto no Battle Fury como na própria Killing Blade Tá certo? Eles não dividem cooldown É um item interessante para você ter contra determinados Heroes, por exemplo, contra Furion Se o Furion usar em você um Sprout, você pode rapidamente sair do Sprout quebrando a árvore Tá certo? Ele serve para quebrar qualquer tipo de árvore do jogo, tá? Não existe nenhuma árvore que seja imune Outro Hero interessante é o próprio Munk King Se ele estiver em cima de uma árvore, você pode quebrar a árvore para ele cair, leve distância isso acontecer Outro Hero também é o Triante, tá? A arvorezinha Porque ela coloca a visão em algumas árvores e você, com a Killing Blade, você pode comer a árvore e quebrar essa visão dele Tá certo? Outros aspectos do Hero, eu já deixei até algumas coisas anotadas aqui para não esquecer Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar de interessante Sim, é o Ards, claro, 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 claro Vamos lá, deixa eu comprar uma Centra aqui A Killing Blade, senhores, ela serve também para você quebrar o Ards inimigo Em vez de você ir lá e dar dois ataques, certo? Você pode simplesmente usar a Killing Blade ou o Battle Fury e ele automaticamente quebra um Ard Com apenas um Hit Isso serve inclusive para Ards que estiverem acima do solo Tipo aqueles morrinhos de visão que você tem no jogo, tá bom? Se você tiver visão do morrinho, você usa a Killing Blade e ele vai quebrar aquela Ard que está lá em cima também É como se fosse um Attack Range, tá certo? É um aspecto importante e bem polêmico, tá certo? Para a gente encerrar esse vídeo a respeito da Killing Blade e é Várias pessoas não recomendam, digamos que você vai jogar com o Hero Carry Que vai fazer Killing Blade, tá? Como eu disse, basicamente todo Killing Melee faz Killing Blade Você geralmente não sai com a Killing Blade da base Por quê? Digamos que você está indo para a sua Offlane, para a sua Safe Lane, me perdoe Tá? E você sabe que ali do lado tem um Shopping Secreto lá Nesse Shoppingzinho, não chama nem Shopping Secreto, chama Shopping do Lado, né? Nesse Shoppingzinho que tem do lado do mapa, você pode comprar uma Killing Blade lá Fazendo com que você saia da base com mais Regens Digamos, escudo, tangos, salve, qualquer itemzinho de Regens Deixa eu criar um jogozinho aqui rápido para a gente fazer as somatórias aqui Então, existe uma grande polêmica a respeito de você nunca sair Vamos botar o Monk de novo Nunca sair da base com Killing Blade Eu vou dizer uma coisa para vocês Eu sou meio que radical com essa história Eu sou meio que contra Eu não estou dizendo que você deve sair com a Killing Blade Eu vou explicar já já Quando você deve sair com a Killing Blade E por que você deve sair com a Killing Blade Então, olha só Digamos que você é o Cryer, você vai na Safe Lane aqui do Dairy E você geralmente sai com um kit desse aqui Tá? Tango, salve, um escudinho Você geralmente pode sair com alguns galhinhos Tá certo? Então, você não vai ter dinheiro para a sua Killing Clutch 200 Tá bom? Então, geralmente quando o seu time pega uma runa aqui e uma runa ali Você já vai ter gold suficiente para ir lá no shopping aqui do lado E comprar a sua Killing Blade O que acontece, porém, é que às vezes você enfrenta uma lane Pode ser que seja uma trilane Pode ser que sejam dois heroes que você não tem condições de parar para ir lá no shopping comprar Pode ser heroes que vão dar haras você lhe atacar Lhe dar stun Tirar todo o seu HP quando eles veem que vocês tentam entrar aqui no mato para comprar a sua Killing Blade Então, pode acontecer inúmeras coisas Então, para quem eu recomendo você sair da base com Killing Blade Qualquer jogador que for incapaz Que não for muito bom com Last Hit Que geralmente são jogadores iniciantes, tá? Eu, por exemplo, 4 mil e pouco MMR Eu sou fraco de Last Hit Eu não me considero fraco Eu acho que Last Hit é a mecânica mais importante para você aprender num jogo É uma mecânica que serve para você sair de 0 de MMR Até não importa qual nível Quanto mais profissional em Last Hit você for, melhor Tá certo? E à medida que você se torna ruim em Last Hit A Killing Blade lhe ajuda, pelo menos no início do jogo, a você não errar Então, por exemplo, você que é um jogador que está iniciando há pouco tempo Você que é um jogador que tem MMR baixo Você é um jogador que tem dificuldade de Last Hit Meu irmão, saia da base com a Killing Blade Não importa Desde que ela ajude você no seu começo de jogo Não importa, saia Por quê? Por que que isso é um grande assunto polêmico Que as pessoas dizem Não saia da base com a Killing Blade Por quê? Porque jogadores de nível alto Eles sabem que se eles forem para lane sem regen Os caras que vieram na offlane atacarem eles Vão estuprar eles, certo? E o que que acontece? Esse tipo de jogador de nível alto Eles respeitam a prioridade do correr ser usado por mid E o cara vai usar várias vezes no começo do jogo Então, o cara que está na safe lane Ele não vai ter prioridade no curry Ele não vai ter o curry disponível para ele Então, ele tem que esperar uma brecha Tá certo? Para usar Ele é a segunda prioridade no jogo Como o uso de curry Porém, não quer dizer que se o mid já usou uma vez Ele tem a vez de usar Não é assim que funciona A prioridade do curry é sempre do mid Então, no jogo de nível alto O cara que está aqui na safe O cara da safe lane Ele sabe que ele não tem prioridade Então, ele é obrigado a sair com bastante regen da base Para não ter que nem pensar em curry no começo O segundo item que ele vai comprar geralmente É uma Kaling Blade aqui no shopping E dependendo da build que ele for fazer Ele pode até conseguir comprar alguns outros itens aqui Evitando o máximo o uso do curry Só que, senhores Para a gente que sabe Que acompanha, que joga A gente que é do básico do Dota De MMR baixo A gente sabe que não funciona desse jeito nos pulgão Tá certo? Você sabe que o mid talvez nem use o curry Talvez o primeiro uso seja do cara que está no offlane Que não é prioridade Então, se você tem dificuldade para dar last hit Use a caceta da Kaling Blade Compre ela no começo do jogo E saia com ela, velho E isso evita que você perca a sua primeira wave de creeper Que você é R1, R2, R3 last hits Se você acertar 2 last hits que seja na primeira wave Cara, já é quase metade da wave que você acertou Que você deu last hit Tá ótimo Já é 100 gold em média Tá entendendo? Vale a pena já Já é quase o dinheiro da porcaria da Kaling Blade Que já se pagou ali E você já fica com esse goldzinho acumulado Para você comprar o item da sua build lá De repente até uma bota que seja Tô dizendo que bota é bom no começo Não entendo mal Tô dizendo que você pode usar esse gold para outra coisa Tá bom? De repente para trazer regen Você viu que o seu mid acabou de usar o curry No começo do jogo Você já matou dois creepzinhos Meu irmão, 80 de gold mais ou menos Tá aqui ó Você já prepara um salve Você vai ter um dinheirinho sobrando na sua bag Com certeza Então, já prepara o salve Já traz um salve para você Ou mata mais dois creepzinhos Já traz um salve E um jogo de tango de novo Você vai ter regen infinito Então, não deixe de comprar a Kaling Blade Porque os jogadores profissionais Não compram e tá errado Não, não tá errado Pra você que tem MMR baixo Ajuda, tá certo? Ajuda muito Então, à medida que você for melhorando no jogo Evite comprar a Kaling Blade no começo do jogo Mas se você é fraco Compre Não vai matar Aí, não me segue com a Kaling Blade, meu irmão Liga o foda-se E se lasque pra lá Não tem problema O que importa é você Conseguir dar o seu celular O que adianta você sair todo bonito da base 300 tangos Salve, escudo, galho O cacete Chega na lane E você não consegue dar last hit Não adianta É melhor você ter a sua Kaling Blade E dar last hit Outra coisa importante Sobre quem vai comprar Kaling Blade Se você for Hero Melee E você for na mid lane Tem uma grande, grande probabilidade Eu recomendo imensamente Que você compre Kaling Blade Heroes como Jogger PA Macaco Que escolherem em mid Compre a Kaling Blade Por que? Porque geralmente você vai sair com dois tangos Que são compartilhados pra você no início do jogo Você pode comprar o Kaling Blade E comprar outros itens de dano Tipo a botinha de agilidade Tá certo? Cadê a bichinha aqui? Botinha de agilidade Ou até um circletzinho que seja Tá certo? E você imediatamente Quando você matar dois, três Krips Já pode mandar a galinha trazer um salve A galinha trazer um tango Ou os dois se for o caso Tá bom? Porque no mid É fundamental que você dê last hit Você sabe disso Você não pode estar levando denai E nem perder um salve de salve de hit Senão você vai perder um mid feio Tá certo? Então Heroes que vão mid Se forem milis Pense fortemente Considere fortemente Comprar um Kaling Blade Senhores, eu acho que o vídeo é esse Tá? Acho que já até estiquei demais Nesse programa que eu estou usando agora Pra gravar Não tenho tempo de gravação Mas já deve estar aí Provavelmente em sete minutos Eu não sei Como eu disse Eu pretendo fazer essa série Pra falar de vários itens do jogo De preferência todos Vou tentar fazer essa sequência Se você gostou do vídeo Se você acha que é útil Dá aquele joia Se você quiser se inscrever no canal Tem o ícone no cantinho Enferno direito da tela Clica Vai no sininho E ativa as notificações Tá bom? Em breve muito mais vídeos como esse Um beijo no coração E eu vou ficando por aqui Cadê minha taclinha? Veterano noob desligando Eu fui Tchau, tchau Tchau E aí Tchau E aí Obrigado.